A partir de agora, creches e pré-escolas públicas vão ser incluídas no programa Saúde na Escola. Com isso, cerca de 2 milhões de crianças de 0 a 6 anos devem ser beneficiadas. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério da Saúde e de lá tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa ação faz parte do programa Brasil Carinhoso, que atende famílias com crianças de até 6 anos de idade em situação de extrema pobreza. Vão ser investidos R$ 175 milhões por ano. E quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias é Thaís Severino Silva, coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Saúde. Coordenadora, quais são as ações do programa Saúde na Escola? Boa noite. Boa noite. As ações do programa Saúde na Escola vêm sendo desenvolvidas desde o ano de 2007, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. As ações voltadas para as crianças, especialmente as do Brasil Carinhoso, são relacionadas à avaliação do acompanhamento do crescimento dessas crianças. Então, pesagem e medição da altura das crianças vão ser feitas ao longo do ano para ver crianças com possíveis desvios de crescimento, como magreza, obesidade. Ações relacionadas à identificação de carteiras vacinais. Então, todas as carteiras vacinais identificadas com atraso vacinal podem ser encaminhadas, as crianças podem ser encaminhadas para as unidades básicas de saúde, para serem feitas as vacinas. A identificação da situação de saúde bucal, a cuidade visual. São as ações feitas para as crianças das creches. Como é que essas ações são desenvolvidas? É alguém que vai à escola, a criança vai ao posto de saúde? Como é que funciona isso? Essa parceria do nível federal se repercute no nível estadual e municipal. Então, a gestão do nível municipal de saúde e educação proporcionam a identificação das escolas e das unidades básicas de saúde que vão participar da ação. As equipes de saúde e as equipes de educação fazem de forma conjunta um planejamento das ações serem feitas nas escolas. Então, as equipes de atenção básica vão até a escola, discutem com os professores e são feitas essas identificações e sinais das crianças, avaliação clínica e também educação e saúde. O principal foco do Programa Saúde na escola é a promoção e prevenção às questões em relação à educação dos educandos. Para essas crianças, quer dizer, o que é que muda agora com essa possibilidade de atendimento? Bom, essas crianças vão ter um acompanhamento mais contínuo. A gente tem lá na escola um potencial muito grande de recebimento de informação, de trocas de experiência, de conhecimento e desenvolvimento dessas crianças pleno. Então, o ambiente escolar é um ambiente propício para a educação e saúde. E essas crianças conhecendo os potenciais práticas de vida saudáveis, atividades culturais que tenham a ver com questões que podem trazer benefícios para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, vão tornar essas crianças mais hábeis para fazer escolhas mais saudáveis de vida, né? Também agradeço então aqui a participação de Thais Severino Silva, coordenadora do Programa Saúde na escola do Ministério da Saúde. Bem, o prazo para adesão a este programa termina no próximo dia 15 de julho, portanto, segunda-feira da semana que vem. Até o momento, mais de 3.500 escolas, quase 4.000 municípios já confirmaram participação no programa. Outras informações estão no site do Ministério da Saúde. Tchau, tchau.